Alô, amigos! Estamos de volta para mais um programa O que é o Espiritismo? Sempre com a participação valiosa de Orson Carrara. É uma alegria sempre renovada, não é, Sidney? Falar sobre o que é o Espiritismo, essa doutrina tão abrangente. Orson, no programa anterior, nós estávamos falando sobre o passe, sobre a irradiação, e você fez alguns comentários ligeiros em torno do toque terapêutico do reiki, do jurei, e dentro da casa espírita em si, a gente nota que de vez em quando encontram alguma diferença entre uma casa e outra. Daí, Orson, se você me permitir, eu vou insistir um pouquinho no assunto, porque é uma oportunidade valiosa para a gente fraternalmente indicar algumas distorções que nos auxiliam a abrir os olhos quando a gente, inadvertidamente, com a melhor das boas intenções, se afasta da pureza doutrinária da codificação. Por isso, Orson, eu gostaria de começar hoje, a título de introdução, eu quero que você, por favor, repita o que é o passe magnético e por que ele é chamado de duplo, por que ele é considerado misto. Não é só o fascista que está ali que transmite o seu magnetismo? É muito oportuna a pergunta, porque o passe é um recurso extraordinário de auxílio às dificuldades humanas em favor da saúde de cada pessoa. E é uma prática muito comum nos centros espíritas a utilização desse recurso. Praticamente todas as instituições oferecem esse serviço. E é muito normal, muito comum que as pessoas procurem esse tipo de atendimento justamente pela sua validade. Realmente o passe é um recurso extraordinário. Mas o passe, apesar de poder curar, porque a depender do mérito, a depender da necessidade, a depender de vários fatores no programa reencarnatório de cada pessoa, o passe realmente pode curar, principalmente pela fé da pessoa que o procura. Mas apesar disso, Sidney e amigos, o passe é uma terapia de superfície. Podemos dizer, como disse um amigo nosso em comum, o passe tem prazo de validade, porque não adianta nada tomar passe e sair e continuar falando palavrão, por exemplo. Não adianta sair depois de um passe e manter-se revoltado, brigar no trânsito. O passe é uma terapia, é um recurso que vem do alto ou vem da própria pessoa que aplica em favor de quem precisa. Mas a grande essência do passe está na renovação moral de cada criatura. Por isso dissemos no programa anterior que mais importante do que o passe é a instrução doutrinária que capacita a pessoa para receber o passe. Todavia, a gente tem conhecimento, e todos estão habituados com essa linguagem, que existe o passe magnético e existe o passe transmitido pelos espíritos, transformando essa terapia numa atividade mista, quer dizer, com a participação da própria pessoa que está aplicando o passe, que seria o passe, que não é uma palavra que se adequa muito bem, porque vai lembrar passista de escola de samba, né? Mas, enfim, é a palavra usada, é deficiência do nosso vocabulário humano. Mas, então, a pessoa que está aplicando o passe, ela pode aplicar o passe com os seus próprios recursos vitais, sem a participação dos espíritos. Qualquer um de nós pode estender as mãos ou vibrar em favor de uma pessoa e com aquele desejo sincero, autêntico, amoroso de auxiliar alguém, transmitir os nossos recursos vitais, o nosso magnetismo pessoal, a nossa vibração individual em favor do bem-estar e da saúde da pessoa. Isso pode acontecer no centro espírita, como pode acontecer numa casa, uma mãe que acarica o filho, que está doente, que está com febre, alguém que ore em favor de alguém, muitas vezes está aplicando do seu próprio magnetismo pessoal, que é a força individual que está em nós, a vibração que todos nós temos, a vibração pessoal, da energia pessoal em favor de alguém. Todavia, no centro espírita, é comum que nas salas reservadas para aplicação de passe, ou ainda que o passe seja aplicado coletivamente no salão de palestras, é muito comum que a pessoa se posicione para aplicar o passe com o seu desejo, a sua vontade de auxiliar, mas sempre é assessorada pelo auxílio espiritual. Então é por isso que nós chamamos de um passe misto, onde se mistura a força do médium, o desejo do médium, o sentimento do médium ou do passista, que se acrescenta, que se soma ao auxílio dos Espíritos, aos recursos vindo dos benfeitores, das equipes espirituais. Mas, mesmo havendo o passe misto, a presença dos Espíritos auxiliando, há também a participação da pessoa que está aplicando o passe, do seu próprio magnetismo pessoal. Então, as três ocorrências podem acontecer. Quer dizer, eu posso aplicar um passe em uma pessoa com a minha vibração pessoal, com o meu magnetismo. Posso misturar o meu magnetismo, posso utilizar-me também da presença de um Espírito amigo, que esteja no momento que eu vi a minha prece, a minha rogativa, para auxiliar alguém e vir auxiliar, torna-se, pois, o passe misto. Então, nós temos o passe do próprio passista, podemos ter o passe de um Espírito sem a presença de um medianeiro encarnado, como pode acontecer a mistura dos dois recursos. Daí, nós usarmos a expressão do passe misto, que é o que normalmente mais acontece, sem prejuízo das duas outras situações. Muito bom, Orson. Gostei da sua introdução. E agora eu quero refazer algumas perguntas do nosso programa anterior, porque sempre acontece, né, de a pessoa assistir a um programa e não assistir a outro. Eu só que eu lhe pediria, porque eu quero tratar de outros assuntos ainda hoje, que fizéssemos, assim, um ping-pong com, se possível, respostas bem breves, para que eu possa perguntar mais para você. Como, por exemplo, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, em dado momento, faz um questionamento ao mentor, dizendo que, na época dele, era muito comum, 25, 22 anos antes de Kardec qualificar a doutrina espírita, ele já participava de reuniões de magnetismo com o Mesmer, e isso lhe serviu de base, inclusive, para a codificação. Mas, imbuído dessa rotina, dessa, vamos dizer, naturalidade de aplicação de passes magnéticos, sem o concurso dos Espíritos, Kardec diz ao mentor, nem sempre vocês podem ajudar, vocês podem auxiliar, porque deduz-se que, quando você citou aí, a pessoa quer ajudar, quer auxiliar, quer transmitir, sempre há alguma entidade amiga que, aproveitando-se dessa boa vontade, se aproxima e torna-se um coadjuvante e, às vezes, até o ator principal da transmissão dos fluidos. Pois bem, Kardec pergunta, e quando o indivíduo, o magnetizador, ele usa até essa palavra, não tem fé, não tem religião, mesmo assim, vocês se utilizam, vocês estão ali, estão coadjuvando esse processo, ou vocês se afastam? No que o mentor disse, você acha que nós só auxiliamos aqueles que acreditam em nós? Então, eu queria que você fizesse um breve comentário sobre isso, e, em seguida, já farei outra pergunta. Então, o fato da pessoa não acreditar nos Espíritos não muda a realidade da nossa índole, porque nós temos pessoas que se declaram ateus, e, no entanto, são pessoas de boa índole, são pessoas moralizadas, e isto garante que essa argumentação que você fez atue nesse processo. Orson, há pessoas que começam a melhorar da sua doença, readquirem gradativamente a saúde, e querem abandonar o tratamento médico. Isto é justo? Jamais. A doutrina espírita recomenda com muita ênfase, o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. A ciência médica está aí para auxiliar na busca da saúde. Orson, eu noto que alguns irmãos de algumas casas espíritas se utilizam de roupas brancas e macas para aplicação do passe. Qual a sua posição a esse respeito? Nós respeitamos a liberdade de interpretação dos princípios doutrinários por todas as criaturas. Nós estamos numa doutrina de liberdade, mas pensamos que são dispensáveis qualquer acessórios exteriores, macas e roupas especiais ou identificatórias. Não há necessidade disso. Todavia, nós respeitamos o livre-arbítrio das instituições, suas diretorias. O que ocorre nesses casos e em outros é que as casas identificam o conhecimento de seus diretores, de suas equipes. As casas espíritas representam o conhecimento de seus diretores. Então, como esse conhecimento pode gerar interpretações variadas, esses casos se enquadram nisso. Eu penso que são dispensáveis. Orson, vamos voltar à questão da validar do passe. Um grande irmão, amigo nosso da cidade da Araraquara, usou assim uma expressão que achei feliz. O passe tem curta validade. O que ele quis dizer com isso, Orson? Essa expressão é muito feliz. Ele foi muito feliz nessa afirmativa. O passe tem prazo de validade. Exatamente porque, como dissemos em questão anterior, o passe é uma terapia de superfície. O que dá validade ao passe é o comportamento da pessoa que recebeu o benefício do passe. Não adianta nada receber o passe e continuar sendo como é. Se nós temos imperfeições morais, após o passe, ao receber o passe, temos que nos conscientizar de que a validade do passe permanecerá se alterarmos a nossa conduta para melhor. Vamos supor que um paciente compenetre-se da necessidade de conhecer mais a doutrina, principalmente aqueles que se aproximam pela primeira vez do centro espírita, destacando que nós em Bauru, com você em todos os lugares que conhece de centros espíritas bem orientados, não condicionam o benefício da casa espírita a que ela se transforme em espírita. aqui a grande maioria das pessoas que recebem o tratamento do chamado TDM são pessoas de outras religiões e nós não as obrigamos e às vezes nem sugerimos que elas passem a frequentar a casa. Mas há pessoas, como já citei anteriormente para você, alguns médicos que ficam perplexos com os reflexos do passe, abreviando o tempo que normalmente seria utilizado para uma cura psicoterapica, ele é abreviado às vezes de um prazo de sete anos para seis meses. Tivemos casos excepcionais aqui de cura em três meses. Pois bem, Orson, partindo desse princípio em que a pessoa tem a consciência de que deve conhecer a doutrina e ela passe a ler os livros espíritas, ainda que não obrigada, mas para atender a sua curiosidade filosófica, porquanto a doutrina espírita responde a todos, todos os nossos questionamentos filosóficos, ela, não obstante querer a cura, submeter-se ao passe, continuando com o tratamento médico passa a estudar a doutrina espírita, passa a ouvir palestras, mas o seu mérito não lhe permite uma cura total. Como fica isso, Orson? Ora, veja bem, realmente você afirmou muito bem, ninguém é obrigado a se tornar espírita porque tomou contato ou foi beneficiado pelo espiritismo, passou a identificar-se com as abordagens. Como dissemos anteriormente, a doutrina espírita é uma doutrina de liberdade, não obriga ninguém a nada, expõe e dispõe dos seus conhecimentos, está à disposição de todos o conhecimento espírita, mas ninguém é obrigado a tornar-se espírita, ninguém é sugestionado a isso, o que se faz é colocar à disposição esse conhecimento. Agora, ocorrendo, como você citou no exemplo aí, da pessoa, apesar de tudo, de interessar-se, gostou, identificou-se, passou a ouvir palestras, passou a frequentar, utiliza-se dos benefícios todos, e mesmo assim não obtém a cura, isso não é motivo para decepção, porque o próprio conhecimento espírita lhe dará condições de compreender que se a cura não ocorreu, é porque ainda tem necessidade de autoconhecer-se, ainda existe necessidade de reflexão interior para compreender por que aquela questão permanece atormentando-a ou trazendo algum sofrimento ou não alcançou a cura. Isso é sinal, Sidney, de que a pessoa ainda não se renovou para merecer a cura, por questão de mérito, como você disse, não alcançou a cura. Isso não é problema da doutrina, isso é uma questão da pessoa que ainda precisa alcançar algo mais. Mas não deixe de receber algum alívio, né, Orson? Todo mundo é beneficiado. Apesar de não alcançar a cura, imagine a pessoa que está sendo beneficiada, se ela fizesse o seguinte questionamento, se eu não estivesse aqui, se eu não tivesse conhecido isso, eu não estaria pior, não seria melhor que eu realmente estivesse conhecendo o que sei hoje, me ajudou muito. Se eu não alcancei a cura ainda, é porque tenho algo a aprender, mas mesmo assim estou sendo beneficiado. Orson, vou tentar fazer com que a minha pergunta não seja mais longa que a sua resposta, mas eu quero, baseando-me em ligeiro comentário seu, lembrar que nós tivemos aqui alguns casos, muitos casos, mas particularmente o de uma senhora que compareceu ao Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, pedindo um responso. Richard Simuletti estranhou, na verdade ela estava querendo encontrar um anel que havia perdido e veio ao Centro Espírita em busca dessa ajuda. Richard, com muita delicadeza, falou, olha, nós não nos prestamos isso aqui, mas se você orar, se você assistir às reuniões aí, sentindo-se bem com ela, talvez você possa ter uma inspiração para isso. E essa senhora passou a frequentar as nossas reuniões, passou a estudar a doutrina e depois de um certo tempo de longe o Richard perguntava como é? Achou o anel? Não, não. Um dia ela falou achei, achou, onde é que estava? Não, achei algo muito melhor, achei a doutrina espírita. Temos um outro caso aqui de uma senhora que veio fazer, isso consta inclusive de um dos meus livros, de uma senhora que compareceu muito preocupada, consciente de que o centro não estava ali para resolver aquele problema, mas é que a sua filha tinha um xodó muito grande por um cachorrinho e o cachorrinho morreu. E ela veio pedir ajuda, auxílio, e aí com muita delicadeza a atendente fraterna deu as explicações e aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Orson, final de contas, o passe é acompanhado, precisa ser acompanhado do esclarecimento espírita, isso realmente abre as nossas comportas mentais e espirituais? Magnífica a sua pergunta, as suas colocações, Sidney, eu gosto de falar sobre isso, mais do que ninguém. Olha, essa história do responsa, inclusive o Richard contou em um dos seus livros, é uma história muito conhecida, é uma história muito linda essa, porque isso demonstra... Ele pôs o responsa num livro e eu coloquei a história do cachorrinho em outro. Isso demonstra a realidade do que ocorre, muitas pessoas equivocam-se e vão ao centro apenas para receber o passe. Então, por exemplo, se o passe é aplicado antes da palestra, alguns centros aplicam antes, então ela recebe o passe e vai embora. E quando o passe é aplicado depois da palestra, a pessoa vai só na hora do passe, perdendo o melhor da doutrina espírita, que é o conhecimento. E alguns centros cometem um equívoco, me permitam dizer isso, porque é uma realidade, de colocar o passe na frente, priorizando o passe em detrimento da instrução doutrinária. Não percebendo os seus diretores que o esclarecimento doutrinário é prioritário para que a pessoa se esclarece. É exatamente o conhecimento doutrinário que vai libertar a pessoa. Não o passe. Porque conhecendo a doutrina espírita, ela vai encontrar o tesouro que ela procurava. Como você disse do anel, a pessoa estava querendo achar o anel e não achava, eu achei muito melhor, eu achei a doutrina espírita. E a gente acha a doutrina espírita quando conhece. A prioridade do trabalho espírita deve ser levar o conhecimento. Porque levar o conhecimento faz com que as pessoas se libertem. Para nós que somos possivelmente dirigentes, palestrantes, coordenadores de grupos, nós sempre temos que realçar que o conhecimento tem prevalência sobre o atendimento. A tarefa do espiritismo não é fazer atendimento para a saúde do corpo, embora seja uma das tarefas a que o espiritismo se dedique. A tarefa do espiritismo é esclarecer as mentes. Então, e para aqueles que se beneficiam dos trabalhos dos centros, aqueles que são os frequentadores, que se valem dos serviços oferecidos, devem adquirir essa consciência que o conhecimento do doutrinário está acima dos tratamentos espirituais. A prioridade é o esclarecimento, que a pessoa se esclarecendo ela vai se autocurar. A pessoa conhecendo o espiritismo ela vai encontrar mecanismos, estradas e meios para auxiliar na própria cura. E recebendo o passe é uma coisa que vem de fora, embora ela seja muito beneficiada com isso, mas ela não reflete, não dimensiona a importância de conhecer os fundamentos do espiritismo totalmente embasado no evangelho de Jesus, que é a receita de cura para as nossas mazelas. Orson, muito importante a sua digressão e eu estou me lembrando aqui agora que esse problema não acontece apenas conosco. Não sei se você está lembrado de uma página que eu pedi que você me auxiliasse a encontrar de Irmão X em que mostra Jesus inquirido pelos apóstolos sugerindo a Jesus que ele primeiro curasse as pessoas, depois fizesse a sua pregação. E você está lembrado qual foi o desfecho dessa conversa com os discípulos? pois é, você está se referindo aos leprosos, não é? Não, não. É, também, também. Também, né? Pode se enquadrar, né? Porque primeiro curado ele abandona e não ouve a instrução. Exatamente. Então, se lá com Jesus o pessoal apresentou todas as desculpas possíveis para justificar a sua retirada do ambiente, olha, vai desculpar, mas não vou poder ficar para a pregação de Jesus. E era Jesus que estava falando. Como é que pode, né? Imaginemos nós pobres mortais. Estamos chegando ao final do programa. Nós temos uma pergunta aqui, assim, um pouco óbvia, mas ela é feita de vez em quando para nós nos programas de perguntas e respostas. E como esta sequência que pressupõe a gente tratar de assuntos assim, vamos dizer assim, bem corriqueiros, embora sejamos já no finalzinho do nosso tempo, eu quero lhe perguntar uma coisa, Orson. Se eu for ao Centro Espírita, eu posso pegar alguma coisa? Não, não vai pegar nada. Talvez nos tempos de pandemia você pode contaminar do vírus por causa da aglomeração. Mas não vai pegar nada, não. O Centro é um local de paz, de harmonia, que busca exatamente nos libertar de crenças, de medos, de misticismos e de outras questões que possam confundir a nossa cabeça. nós vamos encontrar lá é o conhecimento mesmo. É que muitas pessoas falam assim, eu fui ao centro hoje lá, eu voltei de lá carregado, voltei de lá atuado. Por que isso acontece, Orson? Isso acontece também porque às vezes nos centros espíritas, não só nos centros espíritas, mas nos ambientes elevados de outras crenças também acontecem isso. Muitas vezes são levados espíritos em dificuldades, espíritos que estão precisando de ajuda, de auxílio, de orientação. E se a pessoa vai ao centro perturbada, fica lá no centro observando a vestimenta de outras pessoas, fica reparando no comportamento de outros, fica alimentando mágoas porque encontrou alguém lá de quem não gosta, de quem não simpatiza, ela cria uma sintonia que pode atrair essas forças negativas que vai fazer com que ela se sinta, como você disse a expressão entre aspas, carregada. Então isso pode acontecer, se você vai a qualquer lugar, pode ser o centro espírita, pode ser o banco, pode ser a praça do jardim, pode ser dentro do metrô, pode ser no ônibus, se você está com o pensamento antipatizando com alguém, emitindo vibrações de raiva, de mágoa, de ódio, você vai atrair essas sensações para você. Então você poderá voltar para casa, seja do centro espírita, do shopping, do cinema, carregado. O orar e vigiar nessa situação vai valer como em todas as outras, né Orson? É a recomendação básica, é a recomendação fundamental para nos equilibrarmos. É vigiar o pensamento, o que nós estamos pensando ao observar determinado acontecimento. É isso. Os responsáveis, Sidney, somos sempre nós mesmos. Orson, para encerrar, uma respostinha bem curtinha, por favor. No centro espírita, eu consigo saber o meu futuro, Orson? Não é tarefa do centro espírita desvendar o futuro, nem tampouco o passado. Muito bem, Orson. Ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a sua participação. eu entendo que esse trabalho que você está realizando conosco é de grande valia, principalmente porque as pessoas não têm muita paciência para às vezes ouvir uma palestra de uma hora, mas um trabalho assim intercalado de perguntas e respostas de alguns minutos sempre é atrativo. Não é isso, Orson? É isso mesmo. Eu gosto muito desse formato, Sidney, porque pergunta e resposta sempre abre novas perspectivas é uma coisa infindável, é inesgotável. Então, eu sou muito agradecido pela oportunidade, até porque esse material vai ficar disponível na internet, poderá ser visto, revisto, divulgado, compartilhado e eu fico muito feliz com isso. Eu quero agradecer ao Orson por mais essa participação e chamar a sua atenção. No próximo programa, eu vou estar perguntando ao Orson se apenas médiums elevados de uma certa, vamos dizer assim, um certo conhecimento e elevação espiritual podem produzir fenômenos e curar. Mas isso é assunto para nós no próximo programa. Muito obrigado, Orson. Eu que agradeço e até o próximo programa, meus caros amigos. Muito obrigado a você que nos acompanha até agora e até a próxima semana. Até lá. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto